Bom, aqui Deus está falando que, bom, Deus está falando tudo, né? Deus está falando que Ele entregou o bem mais precioso que Ele tem, que é o Seu Filho. Deus entregou o bem mais precioso dEle. Qual é o Seu bem mais precioso? Qual é o nosso bem mais precioso? Quem é solteiro? É os pais. Mas quem é casado? O marido? Não. Seu bem mais precioso sempre vai ser Seu Filho. E Deus aqui diz que Ele abriu mão disso, abriu mão do Seu Filho por nós. Existe uma condição, claro. Quando o Filho dEle ressuscitou, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele não abriu mão do Seu Filho a todos, aos que creem e aos que não creem. Não. A condição é crer. Se você crer, vai ter valido a pena. Se você crer e for até o final. Tem essa também. Vai ter valido a pena o Deus ter aberto mão do Seu próprio Filho. Vamos imaginar, abriu mão do Filho. Dói, não dói? Vamos nos colocar agora no lugar de Deus. Deve ter doído muito, né? Ter colocado o próprio Filho para ser sacrifício. Por amor a nós, que não somos nada, que não valemos nada, que não valemos porcaria nenhuma. Bom, é assim que Deus nos ama. Desse jeito. Esse jeito é um amor incondicional. Um amor que não tem condições nenhumas. Só tem uma condição. É... A todo aquele que nele crer, não perece. Ele abriu mão do Filho dele, mas para que todo aquele que nele crer, não vai perecer. Não morra. Mas tenha... Como eu vou dizer aqui... Acabei esquecendo. Mas tenha direito à vida eterna. Não é todo mundo. Nós sabemos que nem todo mundo tem o direito à vida eterna. Porque nem todo mundo plantou. E se nem todo mundo plantou, nem todo mundo vai colher. Plantio que eu digo aqui, quando você planta com Deus, é renúncia. É você renunciar à própria vida em prol do Senhor. Né? As pessoas pensam que plantio aqui deve ser outra coisa. Ela pode achar que é dinheiro ou oferta. Não, não é. Quando você oferta, você oferta a sua vida. Aí você se renuncia. Você renuncia. Óbvio. Você se deixa de mão. Mais uma vez estou falando. Você se larga. Se deixa de lado. Para fazer o que Deus quer. Para você. E aí sim, você tem o direito à vida eterna. Bom, não importa o que você já fez. O Senhor Jesus pagou o seu pecado com o seu próprio sangue. É verdade. O Senhor Jesus pagou o nosso pecado. Foi com o sangue dele. Pensa bem. Uma pessoa que não tem pecado nenhum. Uma pessoa que não fez nada. Vamos botar em outros... Vamos botar... Vamos colocar em uma outra historinha. Para que as pessoas venham a entender. Dois irmãos. Um deles apronta muito. O outro é muito quietinho. Aí aquele que apronta demais. Né? Faz a maior bagunça na casa. Chega na hora que a mãe e o pai chegam. O bagunceiro se faz de quietinho. E coloca a culpa no quietinho. Que não fez nada. E o quietinho paga o preço pelo bagunceiro. Como é que a gente... Como é que você ficaria? Hein? Poxa. Alguém está pagando o preço por mim. Então... Já que o fulano está pagando o preço por mim. Então eu a partir de agora eu vou... Eu vou... É... Como eu vou dizer? Eu vou... Eu não vou mais colocar a culpa nele. Ele está pagando um preço muito alto. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Por nós. Ele pagou um preço altíssimo. Por nós. Jesus não tinha culpa nenhuma. Não tem e nunca vai ter. Jesus não tem culpa dos nossos erros. E no entanto... Pagou um preço muito alto. E hoje... A gente... A gente... A gente crê nele porque... Ele se deu em oferta viva por nós. Ele se deu por amor a nós. Esse amor que Jesus teve... É um amor incondicional. Sem condição nenhuma. Talvez a única condição realmente seja você crer. Mas... Mais nenhuma. Não tem cobrança. É um amor sem cobrança. A única cobrança... A única cobrança... Volto a repetir... É você crer. Aí agora você decide... O que você vai fazer? Crer no Senhor Jesus? Ou ficar nesse mundo? O que você quer fazer da sua vida? Bom... O que eu quero fazer da minha vida é crer no Senhor Jesus. Por isso eu estou procurando... Nesse jejum de Daniel... Estou tentando me esforçar ao máximo... Para ter um encontro com o Senhor. E você? O que você está fazendo? Ah, mas eu já sou batizada com o Espírito Santo. Você não quer avivar o Espírito Santo? Porque também... O jejum de Daniel é para avivamento. Vá em frente. Se você quer... Avivar o Espírito Santo... Vá em frente. Se você quer ser batizada... Vá em frente. E se você dizer... Eu não quero porque eu não conheço... Conheça-o. E depois me diga... O que você achou. Fiquem todos na fé. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.